O Bolsonaro começou esta semana fazendo um papel de vítima, num encontro com lideranças evangélicas. Ele estava num tom assim mais baixo, né, olhando para baixo, inclusive, parecia batido e disse, ó, se o povo preferir que eu não fique na presidência, eu vou embora, eu passo a faixa, vou cuidar da minha vida, depois de chegar à presidência também eu vou ficar em casa, não vou ter mais nenhuma atividade. Se for isso, não faz mais do que obrigação. Se perder, passa a faixa e vai para casa. Ou talvez vá responder pelos crimes que cometeu, vai responder na justiça. Mas as pessoas ficaram se perguntando, era de verdade isso tudo? Ou era uma tentativa de se mostrar assim mais bonzinho para ganhar votos de indecisos que não gostaram nada do que aconteceu no 7 de setembro? O Bolsonaro no 7 de setembro fez o papel inverso, né, o papel que é dele mesmo, agressivo, cheio de ameaças, agitação na rua e isso assustou muita gente. Então, ele conseguiu consolidar aquele bloco que já está com ele, mas não consegue avançar para fora da bolha bolsonarista. Esse Bolsonaro moderado durou só 24 horas. Logo depois, ele foi a presidente prudente no interior paulista e voltou a fazer ameaças. Disse o seguinte, aguardem depois da eleição, porque quem jogar fora das quatro linhas vai sofrer as consequências, seja de que poder for, era uma ameaça ao poder judiciário, aos ministros do Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem colocado em alguns limites a farra, a agressividade bolsonarista. Bom, isso tudo parece um discurso esquizofrênico, uma hora para o lado, outra hora para o outro. Será que ele não sabe o que ele fala? Está perdido? Não, não é que ele esteja perdido. É tática eleitoral, é aquela ideia de falar para os nichos. Para os apoiadores dele, Bolsonaro faz um discurso agressivo, de agitação para manter essa turma radicalizada, porque se ele perder, ele vai perder com 30% de apoio e aí esse pessoal vai dizer que foi fraude, vai ficar com Bolsonaro em qualquer circunstância. Então, para essa turma, discurso radicalizado. Para fora, um discurso um pouquinho mais moderado. Para setores evangélicos que ainda estão na dúvida, para setores de classe média, aí faz um discurso teoricamente mais moderado. Mas não existe bolsonarismo moderado. Isso não existe. O bolsonarismo, por definição, é um movimento agressivo, autoritário e de destruição das regras democráticas. Bom, dois fatos ajudaram a sedimentar essa imagem de violência, de descaso, de baderna mesmo, do bolsonarismo. Primeiro, um caso escabroso que aconteceu no interior paulista, na cidade de Itapeva. Um homem que se recusou a entregar comida para uma senhora em dificuldade financeira. Ele disse, toda semana eu estou aqui para entregar essa marmita aqui para a senhora. Agora me diga, a senhora vai votar em quem? Ela falou, no Lula. Ah, é no Lula? Então não tem mais comida para a senhora. A partir de agora, a senhora vai pedir comida para o Lula. Tem um vídeo aqui. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem para a senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Este homem é um empresário do agro, Cássio Joel Senali. Depois pediu desculpas, não queria, veja bem, eu errei. Inclusive, é um empresário, tem dinheiro, mas aparece como um dos beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. Tipicamente bolsonarista. O outro caso, também em São Paulo, depois de um debate para governador de São Paulo, ali com Haddad, com Tarcísio, com Rodrigo Garcia, um desses deputados bolsonaristas, que são também youtubers, apareceu lá e atacou, assediou uma jornalista, a Vera Magalhães, que inclusive não tem nada de petista, foi até a Vera Magalhães gravando, sabe aquele jeito que eles fazem? Gravando, assediando, dizendo, mostre o seu contrato com a TV Cultura, e enfim, agressivo. Eles detestam mulheres. A Vera Magalhães já tinha sido atacada pelo próprio Bolsonaro num outro debate, no debate da Band. Então, o bolsonarista Douglas Garcia, que é um deputado estadual, estava replicando o método e, inclusive, a frase do chefe, do Jair Bolsonaro. Foi para cima de uma mulher. Eles são covardes. Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista a governador de São Paulo, disse que não tem nada a ver com rapaz, veja bem, eu repudio esse tipo de coisa. Só que o Tarcísio é que tinha convidado esse Douglas para estar no debate, lá na plateia. Tem várias fotos do Tarcísio ao lado desse deputado. Então, não existe bolsonarista pela metade. O Tarcísio ou ele é bolsonarista ou não é. E, sendo bolsonarista, ele é parceiro desse tipo de coisa, infelizmente. Para tentar melhorar um pouquinho a imagem e aí, para falar para fora, Bolsonaro foi ao velório da rainha Elizabeth II na Inglaterra. Rainha que morreu aos 96 anos de idade, gerou comoção aí entre os súditos na Inglaterra e o Bolsonaro, que nunca se solidarizou com as vítimas da Covid-19 no Brasil, resolveu se solidarizar com a rainha da Inglaterra. Que eu saiba, o Brasil não tem rainha, nem rainha louca, nem rei, apesar do Bolsonaro achar, parece, que a família dele é uma família real. Mas não é muito por aí, né? De qualquer maneira, é uma tentativa de melhorar a imagem. Só que, para azar do Bolsonaro, na mesma semana, uma das principais revistas de economia do mundo, The Economist, publicou na capa uma reportagem dizendo que um grande risco para o Brasil seria uma vitória de Bolsonaro na eleição. A Economist é uma revista liberal, não é de esquerda, ao contrário, é de direita. Diz que Lula é um esquerdista, fez algumas críticas ao Lula, mas falou, melhor que o Lula ganha, porque o Lula é um candidato normal, que joga, atua dentro da democracia. Então, esse é o clima que o Bolsonaro vai enfrentar na Inglaterra. Na oposição, Lula trouxe mais um nome importante para a campanha dele, Marina Silva. Os dois se encontraram, teve entrevista coletiva, a Marina frisou que estava voltando a se entender com o PT, ela que rompeu com Lula e com o PT, em nome da democracia e para derrotar o bolsonarismo. O curioso é que, vocês se lembram, na eleição de 2018, ela foi candidata a presidente. Então, dos candidatos de 2018, cinco candidatos estão agora com o Lula nesta eleição. A Marina, o próprio Haddad, o Alckmin, o Boulos e o Meireles, que está dando sinais de que vai apoiar o Lula já no primeiro turno. É uma frente democrática bastante ampla. A Marina tem vários papéis aí nesse apoio ao Lula. Primeiro que sinaliza essa ampliação, que o Lula não é um candidato do PT ou de uma frente de esquerda, mas é um candidato de frente democrática. Segundo, a Marina é um símbolo do meio ambiente, da defesa do meio ambiente, inclusive internacionalmente, muito respeitado. E terceiro, ela dialoga com o povo evangélico, porque ela é evangélica, mas faz questão de dizer, siga a minha religião, mas não misturo com os assuntos da política e do Estado, que é laico. Então, ela tem esse papel importante também na campanha. Na oposição, quem está fora do tom ou com dificuldade para encontrar um caminho é Ciro Gomes. Segue fazendo ataques pesadíssimos a Lula e ao PT. Alguns brisolistas, pedetistas históricos, estão saindo da candidatura dele e declarando apoio a Lula a uma campanha pelo voto útil que pode sangrar a candidatura de Ciro Gomes. Esta semana, Lula fez campanha em Minas Gerais, Montes Claros, norte de Minas, e depois foi ao sul do país, passando pelas três capitais do sul. Colheu também vários apoios importantes, Maite Proença, o técnico Wanderlei Luxemburgo e o craque, ex-jogador Raí, que gravou um vídeo bastante emocionante de apoio ao Lula. A semana terminou com números da pesquisa Datafolha que mostram Lula estável em primeiro lugar, com 45% dos votos, Bolsonaro com 33%, perdeu um, Ciro 8% e Simone Tebet 5%. Com isso, Lula está muito próximo de ganhar a eleição em primeiro turno. Bolsonaro vai melhor no sul, entre evangélicos e entre quem tem renda mais alta. E o Lula está melhor no nordeste, entre as mulheres e entre os jovens. Essa é a batalha há duas semanas da eleição.